Meu Deus amado, entramos na sua presença, meu Deus, novamente aqui, primeiramente pedimos perdão, meu Deus, pelas nossas falhas, nossos erros, tudo aquilo que eventualmente falamos, pensamos, fizemos, que temos entristecido o Teu Espírito Santo, meu Pai querido, nos perdoa, Pai. Tenha misericórdia de nós, nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos da Tua graça, do Teu favor sobre nós. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Meu Deus amado, eu peço a Tua bênção sobre cada um que aqui está, que saiu, meu Deus, dos Seus afazeres, saiu da Sua casa, está aqui, meu Deus, cumprindo um compromisso que fez com o Senhor, compromisso de Te priorizar, de Te buscar, de estar na Sua presença, meu Deus, de Te servir da maneira certa, com integridade, com vontade realmente, meu Deus, de crescer, de avançar, de fazer proezas, meu Pai amado. Eu peço a Tua bênção sobre cada um, porque sozinhos somos limitados, meu Deus. Sozinhos a nossa força é pequena, mas com o Senhor nós podemos tudo. Com o Senhor nossos sonhos, meu Deus, se tornam realidade. Com o Senhor, meu Deus, coisas impossíveis são possíveis, porque temos a esperança, temos a fé, temos a vontade, meu Deus, de acertar. Nós precisamos do Teu poder, meu Deus querido, seja conosco. Abençoa, meu Deus, cada um que já chegou, meu Deus, cada um que está a caminho. Abençoa aqueles que estão acompanhando a distância, que não puderam estar aqui por um motivo justo, meu Deus, abençoa. Para que cada um, meu Deus, ao final deste trabalho, meu Deus, saia daqui com ainda mais certezas, com ainda mais convicções, com ainda mais decisões, meu Deus, tomadas e estabelecidas na Sua mente, para que seja estabelecida no Seu dia. Eu peço a Tua graça, meu Deus, que o Senhor abençoe as famílias, abençoe a saúde, abençoe cada área da vida, meu Deus. Cada coisa que é importante para essa pessoa, é importante também para o Senhor. Porque a coisa mais importante que nós temos aqui, meu Deus, é a nossa vida espiritual. E quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor cuida das demais áreas da nossa vida. Então seja conosco, nos dando um dia poderoso, um ano grandioso, meu Deus, porque nós sabemos que não são apenas palavras, não é apenas um pedaço de papel, é um estilo de vida que te agrada. É um compromisso diário com o Senhor que vai trazer a realidade, vai trazer à tona todos esses pedidos, projetos, sonhos que nós temos colocado. Então que cada um, meu Deus, se mantenha nessa fé e que cresça, avance, persevere. Tenha, meu Deus, um espírito forte, um espírito valente, disciplinado, resiliente. Porque nós sabemos que somente assim, caminhando com o Senhor dia após dia, numa caminhada progressiva, é que alcançaremos o Seu favor, meu Deus. Então eu peço, cobre-nos com o Teu sangue, abençoa as mentes, os corações, para que todos estejamos aqui envolvidos com as coisas certas. Falando, pensando, reagindo da forma correta, da forma que o Senhor tem nos ensinado. Não como nós nos habituamos a fazer, porque agora é um novo hábito, um novo tempo. Nós temos nos habituado a sermos diferentes, a ouvir a Sua Palavra e obedecer, meu Deus. Que não adianta nós simplesmente ouvirmos e sermos ouvintes esquecidos. Saindo daqui, não aplicando nada, não praticando, não tendo domínio próprio, não tendo a diligência, meu Deus, que nós temos aprendido. Nos ajuda, meu Pai. Nós queremos Te agradar. Nós não queremos ser praticantes do pecado, meu Deus. Nós queremos ser praticantes da santificação. Então abençoa cada um que aqui está. Que possamos sair daqui ainda mais abençoados do que quando entramos. Fortes, valentes. Que ao enfrentarmos situações, possamos passar em todas elas, meu Deus. Mas se não passarmos, que seja mais um estímulo, mais uma força, para nós não cairmos novamente no mesmo erro. E não sermos pisados pelo mal, pela culpa, para que nós venhamos a achar que nós não vamos mudar, que não tem jeito, que é impossível. Mas pelo contrário, meu Deus, que nós nos levantemos com ainda mais força para nos revoltar contra as setas malignas, setas diabólicas, que vêm para nos distrair, para nos desfocar, para parecer que as coisas não estão caminhando. Elas estão, meu Deus, porque nós estamos no plantio. E o plantio não pode ser interrompido. Porque se nós interrompemos o plantio correto, meu Deus, automaticamente nós estamos plantando a semente que nós não vamos querer colher os frutos. Então que cada um, meu Deus, entenda e não interrompa esse plantio. Para que não sejam interrompidas também as colheitas dos frutos bons, meu Deus. Dos frutos de saúde, dos frutos de perseverança, dos frutos de prosperidade, de abundância, de amor, de união. Em nome de Jesus, abençoa cada um que aqui está, meu Deus, para que possamos ter um ano poderoso. Um dia, um final de semana, na sua presença, diariamente, envolvidos com as coisas certas. Porque esse é o nosso desejo, meu Deus. Nosso desejo é te agradar. Nosso desejo não é agradar a nossa carne, fazer as nossas vontades, mas fazendo sempre a sua vontade. Porque nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor. Aquilo que nós achamos que é o melhor para nós quase nunca é a realidade, meu Deus. Então, que todos aqui tenhamos esse entendimento de buscar o Senhor sempre em primeiro lugar. Com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa voz, com o nosso espírito. Que possamos priorizar o Senhor sempre. Que possamos sair daqui ainda mais abençoados do que quando entramos. Deus, conduza-nos neste dia, neste trabalho. Nos dê um dia poderoso, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o espírito? Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito. Da palavra profética. Para 2020. Em Deus faremos proezas. E Ele pisará. Os nossos inimigos. Você crê nisso? Amém. Pode sentar, por favor. Vamos iniciar aqui, a partir de Provérbios 2, 1 a 11. Diz assim. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como prata. Procure-os como tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria. De sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarde os caminhos dos justos e protege os seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Nós temos aqui vários conselhos em direção a uma coisa só. Buscar sabedoria de Deus. E nós vemos aqui, ó. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Nós sabemos que a sabedoria é um tesouro. Quem não tem sabedoria perece, que faz as escolhas erradas. Busca o conhecimento muitas vezes no conhecimento humano, mas é um fracassado na vida. Nós vemos pessoas super inteligentes, mas derrotadas na vida. Porque não tem a sabedoria. Porque concentre o coração no entendimento. Quantas pessoas que estão concentrando o coração na amargura, concentrando o coração no vitimismo, concentrando o coração em coisas passadas, na ansiedade do que ainda não aconteceu. E nós vemos aqui, ó. Concentre o coração no entendimento. O que é o entendimento? É quando nós recebemos a mensagem, recebemos a palavra. Isso tem que vir para nos trazer luz. É assim que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que agir. O meu estilo de vida não convém, não me traz resultados bons. Eu tenho que concentrar meu coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Isso é uma oração que todos nós temos que fazer. Clamar por inteligência e pedir entendimento, discernimento das coisas, discernimento das situações, discernimento de nós mesmos. O que é aquilo que eu estou sentindo? Realmente aquilo vem de Deus? Será que eu estou concentrando as minhas forças em algo que não vai me trazer fruto, resultado nenhum? Busque-os como prata e procure-os como tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Quando eu busco sabedoria, eu entendo o que é o temor, porque nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E obterá o conhecimento de Deus. Então quando o temor, o temor, quando eu busco o temor de Deus, quando eu tenho o temor de Deus, eu adquiro o conhecimento de Deus. Porque quando eu temo, eu obedeço, eu quero entender, eu não quero desagradar. E é isso que nós temos que entender. Muitas vezes nós estamos apegados a muitas coisas, concentrando as nossas energias, a nossa força em muitas coisas. E deixando passar o principal, que é o temor ao Senhor, que é a sabedoria, que é buscar o entendimento das coisas espirituais. Muitas vezes nós queremos o entendimento de muitas coisas, mas do principal, deixamos passar. Porque a sabedoria é o que conduz ao bom caminho. Aqui, guarda os caminhos dos justos e protege os fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Quando eu busco a sabedoria, eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Quando eu busco a sabedoria, eu sei a direção que eu tenho que tomar. Porque muitas vezes eu estou focado nos meus problemas, nos meus desejos, nos meus sonhos. e na vontade de Deus. Será que eu tenho observado? Será que eu tenho buscado entendimento, sabedoria, para seguir a vontade de Deus para mim? Aqui em Isaías 38,16, nós entendemos um pouco disso. Senhor, Tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Aqui nós vemos Ezequias falando. Um exemplo que nós podemos usar, o que é a boa perspectiva, a sabedoria, olhar com os olhos certos para os problemas. Porque quando nós temos a sabedoria de Deus, nós não estamos lá amargurados, concentrando o nosso coração em problemas, mas concentrando o nosso coração no entendimento. E aqui o Ezequias, ele fala isso. Aqui em Isaías 38,16. Senhor, Tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras minha saúde e permitas que eu viva. Sim, fala comigo, a angústia me fez bem. Mais forte, sim. A angústia me fez bem. Quantos que tem essa sabedoria para enxergar com esses olhos? A angústia me fez bem. Porque é o que nós sempre falamos. Os problemas, eles não vêm para te destruir. Nós podemos deixar que eles nos destruam. Destruam nosso emocional, nossa vida. Só nós vemos aí fora. E muitos cristãos, que se dizem cristãos, mas são apenas de banco, somente de religião. nós temos visto. A pessoa fica com uma angústia, fica com um problema, se depara com uma situação nova, desagradável, ela já se entrega, ela já se medica, ela já se mata, ela já vende tudo, já se desespera. Por quê? Porque o foco dela está naquilo. O foco dela não está na sabedoria, não está no entendimento de Deus. Ela não entende o trabalho de Deus para cada um de nós. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. O que é o morto aqui? Pois os mortos não podem exaltar-te. O que é o morto? É o sem espírito, sem vida, só levando, só levando a vida, sobrevivendo. Não está lá envolvido com as coisas certas. A pessoa está aqui, tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Então, se Deus perdoa os nossos pecados, por que eu vou ficar voltando neles? Por que eu vou ficar me martirizando? Por que eu vou ficar culpando outras pessoas? Por que eu vou ficar me envolvendo, concentrando o meu coração em coisas que não acrescentam? Em vez de eu usar a minha energia para concentrar o coração no entendimento, eu estou me concentrando em coisinhas, probleminhas que eu coloquei aqui, situações, não, mas é grave a minha situação. Mas você chegou morto. Você chegou morto espiritualmente. Isso daqui é mais uma etapa, é mais um processo do nosso crescimento. não é o seu fim, é um processo. A angústia tem que fazer bem. Nós temos que ter esses olhos, os olhos da sabedoria, os olhos da fé, para entender que essas situações vêm para o nosso bem, para o nosso avanço, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Para que nós venhamos olhar para Deus, não como aquele que nos dá alguma coisa, mas aquele que nos dá vida. Aquele que nos tirou da morte, aquele que perdoa os nossos pecados, pois os mortos não podem exaltar-te. Aquele que é morto espiritualmente, não exalta, não enxerga assim. Não tem inteligência, não tem sabedoria para enxergar as coisas assim. Não podem entoar louvores. O que a pessoa faz? Ela reclama, ela abandona, ela quebra o propósito, ela se separa, ela contrai novas dívidas, ela se mata, ela se medica. Não podem entoar louvores. Ela não agradece, ela não sabe viver bem, como nós vemos Paulo fazendo. Paulo passou fome, sede, traição, e ele sabia estar bem. Porque aquilo não era condicional, nada o que estava fora, mas é o que estava dentro dele. Isso movia o espírito dele. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Então nós temos o hoje para fazer. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Aquele que desistiu, se matou, aquele que não aproveitou as oportunidades, acabou. Nós temos o hoje. Nós não podemos ficar vivendo o passado e nem ansiosos com o futuro. Nós temos que fazer o hoje. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Nós temos que ter a sabedoria, o entendimento, de passar para as gerações seguintes. Colocar na vida das crianças, dos jovens, essa fé. Porque muitos nós vemos também, filhos de cristão, pessoas que estão lá deixando fazer como querem, afastados da igreja, não tendo tempo, não tendo investimento. E como é que nós queremos uma geração abençoada? Como é que nós queremos uma família estruturada? se eu não estou usando o alicerce, se eu não estou usando as oportunidades que eu tenho hoje, usando da sabedoria para fazer as boas escolhas. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de cordas entoarei louvores todos os dias da minha vida no templo do Senhor. Então nós vemos aqui, Ezequias, um exemplo de como uma pessoa pode mudar a perspectiva em relação a um problema que era para a morte. e Ele tirou aquilo como uma benção. Então como é que tem sido o nosso olhar para as situações? Como é que nós temos enxergado os problemas? Como que Deus me abandonou? Como que isso é complicado? A bispa falou esses dias algo surpreendente. Quem ouviu da dívida de 5 milhões? Levanta a mão. Todo mundo ouviu. De 5 milhões uma dívida caiu para 15. mas se você prestar atenção olhar para a situação é impossível. Como é que eu vou pagar uma de 5 milhões? Só Deus. Só Deus. Até brinquei, né? Se fosse a dívida original de 15 mil deve ser um juro de uns 100 anos. Porque como é que chega nisso e depois cai para isso? Só um milagre. só olhando com os olhos espirituais. Só usando da sabedoria que Deus tem nos dado tem nos dado condição de adquirir que eu tenho que buscar tenho que agarrar para a minha vida. O que eu tenho usado? Tenho usado a minha energia para quê? Para chorar? Para murmurar? Para reclamar? Ou eu tenho usado a minha energia para agradecer a Deus? Usado a minha energia para fazer as boas escolhas? Para buscar a Deus para entoar louvores a Ele porque encontra a vida e a esperança. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Aí acabou. Então eu tenho hoje para parar de reclamar para agir para ir adiante avançar em direção ao meu sonho em direção aos meus projetos. Aqui em Jó 26, 7 diz assim Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Olha o poder do Senhor. Criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre dia e noite. Fala comigo no 14 isso é apenas o começo de tudo que Ele faz. um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão do seu poder? Ele suspende a terra sobre o nada. Olha o poder de Deus. Olha o poder de Deus. Nós lembramos da época da escola do sistema solar todo aquele sistema girando sobre o que? Sobre nada. Ah, é a gravidade? É pelo sol? Ok, mas o que sustenta o sol então? Para ninguém trombar em ninguém. Suspende a terra sobre o nada. Olha o poder de Deus. E muitas vezes eu estou olhando para isso. Meu foco está nisso, no problema, na situaçãozinha, na coisinha, pequenininha. E Deus com todo esse esplendor nos mostrando o tamanho como ele pode ser poderoso, como ele é poderoso e eu aqui limitando. Ah, mas esse problema aqui nessa caixinha é tão grande. Essa dívida, essa doença, essa angústia. Mas ele suspende a terra sobre o nada. Isso não é muito grande? Isso aqui é grande perto de Deus? Isso é apenas o começo de tudo que ele faz? Um mero sussurro de sua força. quem pode compreender o trovão do seu poder? Então, muitas vezes é isso. Nós temos as promessas, nós temos as mensagens, o ensinamento para que você adquira a sabedoria, mas eu quero insistir em olhar para esse problema, para essa coisinha tão medíocre, tão pequena. Mas eu olho como os israelitas olhavam para os gigantes da terra. Nós parecemos gafanhotos. Eles nos olham como gafanhotos e nós olhamos para eles como se fôssemos gafanhotos. Então, tudo vai da perspectiva que você tem usado. Nós vemos Ezequias falando isso, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Qual que tem sido a nossa perspectiva? Eu tenho esquecido do tamanho de Deus e ampliado esse problema de uma forma que ele nem é. Ele não existe, ele não é desse tamanho, mas os meus olhos, a minha perspectiva é de que eles são gigantes e impossíveis. Mas se é impossível e é aí que Deus gosta de entrar. E é nisso que Deus gosta de atuar, quando é impossível. Porque aqui, em Jó 42,2 diz assim, Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Fala comigo, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Ninguém pode frustrar os planos de Deus? Sim ou não? Ninguém pode frustrar os planos de Deus? Sim? Tem sim, você. Você pode frustrar os planos de Deus. ninguém pode frustrar o plano que Deus tem para a sua vida. Uma dívida, uma pessoa, alguém que persegue, uma doença, nada disso pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Mas você pode. Você tem esse poder de atrapalhar os planos de Deus. Sei que podes fazer todas as coisas, eu já sabia que Deus pode fazer tudo e ninguém pode frustrar teus planos, ninguém pode frustrar os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Mas eu tenho esse poder. Veja como você é poderoso para se auto-sabotar. Você tem poder para destruir até o plano de Deus para a sua vida, se você permitir. Se você concentrar o seu coração naquilo que não é sábio, se você usar as experiências que você tem tido como algo ruim e não como um crescimento, como um avanço. Então entenda isso. ninguém pode frustrar teus planos. Ninguém, ninguém de fora. O diabo não pode, situações não podem, mas você pode. E você tem que entender isso. O único que pode destruir, que pode sabotar a sua vida não é o diabo, não é nada, é você. É você ter esse poder de estragar os planos de Deus para a sua vida. Aqui, em João 5, 1 a 9, diz assim, na NVT. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Então, tinha muita gente, muita gente exercendo uma religião e Jesus estava lá também. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com cinco pátios cobertos. Ficavam eles cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo Senhor, olha só, não consigo, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Veja só, uma festa, festa religiosa, festa para buscar a Deus, mas na verdade um povo que só estava mantendo rituais, mantendo uma festa religiosa, não tinha fé naquilo. Tanto que nesse momento tinha nesse tanque muitos cegos, uma multidão de cegos paralíticos, enfermos esperando um movimento da água. E nós vemos que esse homem estava 38 anos e a palavra não dá um prazo de quanto tempo, de quando, em quanto e em quanto tempo que tinha esse movimento das águas. Então, se você analisar, ele não tentou 38 vezes, ele pode ter tentado mais de 100 vezes, porque não fala aqui, pode ser a cada um mês, a cada dois meses, a cada três meses, não fala que era uma vez por ano que isso acontecia. Tanto que eles estavam ali concentrados, então talvez estivessem até, isso a gente não pode afirmar, mas tinha uma multidão que ficava ali. Então, talvez, em certas épocas, aquilo acontecia, então todo mundo se envolvia para ficar nessa região. Porque tinha uma multidão de gente paralítica, cega, enferma, então assim, não imagino que elas ficavam lá o ano inteiro. Precisava ter uma circulação. e nós vemos aqui, aqui na King James fala isso, ele fala assim, fala na King James, você quer ser curado? Porque aqui, você gostaria de ser curado? Porque assim, realmente, Jesus viu aquela situação e ele perguntou, você gostaria de ser curado? E aqui, o que ele fala? Ele não disse sim ou não, ele se justificou. não consigo, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. E aqui nós vemos na King James, no sete, olha só, o homem enfermo queixou-se, o homem enfermo queixou-se, senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outra antes de mim. Então nós vemos uma vida inteira jogada fora, se achando injustiçado, se achando sem nenhum privilégio, o que não teve ajuda e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Quem frustrou esses planos foi ele mesmo, porque outros conseguiam entrar, outros se arrastavam, pulavam, faziam o que dava para fazer e pulavam lá e eram curados. Mas ninguém pode frustrar os planos de Deus, mas esse homem, talvez por centenas de vezes ele perdeu oportunidades. Quantas vezes você perdeu oportunidades na vida? Quantas vezes você se justificou com seus resultados porque outras coisas não aconteceram? E aqui, no 8, na King, olha o que Jesus fala, ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Ordenou, Jesus ordenou, levanta-te, apanha o teu leito e anda. O que nós entendemos disso? Você colocou situações aqui, você realmente quer que elas sejam mudadas? Você realmente quer a sua saúde restaurada? Você realmente quer a sua vida financeira mudada? Você realmente quer o seu casamento restituído, transformado? Ou você continua falando, não, mas ele não quer mudar. Ah, porque me deram um golpe, puxaram o meu tapete. Você quer realmente essa situação mudada? Você quer a sua saúde restaurada? Ah, não, mas o médico diz que essa não tem cura. Mas é para eu ficar feliz, porque eu posso tomar um remédio o resto da vida. Você realmente quer isso? Porque todo mundo fala que quer. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele não disse sim ou não. Ah, porque é difícil, eu não consigo. Você quer a sua vida sentimental mudada? A sua vida financeira? A sua saúde? O seu negócio aberto? Você quer realmente tudo isso? Ou você vai continuar se justificando do porquê as coisas não acontecem na sua vida? porquê que você é o mais injustiçado, mais perseguido? Porquê que as coisas só não acontecem com você quando são boas? Porque quando são ruins, só acontecem com você. Você é o menor da sua casa, você não teve ajuda, ninguém te apoiou, você foi injustiçado. O que que nós vemos já falando? Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. quem tem frustrado seus planos? Você mesmo. E aqui Jesus ordenou-lhe, levanta-te, apanha o teu leito e anda, saia dessa vida, levanta, reage, para de falar que ninguém te ajuda, para de falar que o outro entra na sua frente, levanta, muda sua mentalidade, muda o seu espírito, o seu coração, age da maneira que você tenha entendido, mas não tem praticado, eles estavam nas festas, na festa religiosa, então todo mundo lá falava de Deus, mas cadê o fruto, cadê o resultado, cadê a vida transformada, cadê a vida mudada, você fala de Deus para as pessoas, cadê os frutos na sua vida? Você quer trazer seus filhos, seu marido, sua esposa para a igreja? Você tem frutos lá? Eles veem diferença em você? ou você é o acusador, aquele que fala que todo mundo vai para o inferno, que tipo de fruto que você tem dado? Depois você justifica, ah, mas o fulano quer mudar, é porque é difícil, porque eu não vejo mudança, e a mudança em você? E a mudança que você tem que colocar em prática e não coloca? Porque nós lemos ali atrás, os que descem a cova não podem contar com a sua fidelidade. depois que morrer não tem mais jeito. O que você tem feito hoje? Você tem vencido os seus sentimentos, tem vencido os seus hábitos nocivos, tem mudado realmente? Ou você só tem ficado naquela zona parada esperando? meu Deus, me ajuda, me ajuda a levantar Jesus? Não, levanta, pega o teu leito e anda, pega a tua maquiante, levanta, vai, faz sozinho, você consegue, levanta, pega aí, pega a sua bagunça, pega a sua cama, e vai embora, vai seguir a tua vida. Quanto tempo que você tem parado esperando que as coisas aconteçam sozinha, você tem que fazer a sua parte, porque olha o poder de Deus, Deus suspende a terra sobre o nada, e eu estou dificultando a minha vida, estou amarrando a minha vida por causa de um negocinho, não, mas não é negocinho, é uma dívida de 5 milhões, mas que virou 15, quando eu criei, quando eu exerci a fé, quando eu fiz a diferença, quando eu não fiquei parado aqui esperando as coisas acontecerem, eu agi, eu reagi contra aquilo, eu reagi contra aquele problema, porque a tua angústia me fez bem, vem o problema, não é para você chorar, não é para você se deprimir, se abandonar tudo, é para você se levantar, para você tirar aquilo como um crescimento, aqui ó, em Filipenses 4,8 assim ó, por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor, você tem feito assim, você tem agido, usado as suas oportunidades para fazer dessa maneira, pensando o correto, fazendo o que é certo, cumprindo o que você se comprometeu a fazer, você tem feito, ou já no dia seguinte, como nós vemos, no domingo uma quantidade, na segunda uma outra quantidade, infelizmente, tem pessoas que os obreiros, nós que estamos observando sempre, tem pessoas que todo início de propósito estão na igreja, todo início, tem um casal, uma família que eu sempre guardo, sempre vejo, desde a época da Celso, todo primeiro dia de campanha ela está na igreja, o casal está na igreja, e só, e quer que a vida mude como? só assim? Você joga lá uma semente, ela vai nascer sozinha, vai se, vai, 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 alguém, ela vai colher sozinha, não, eu tenho que ir lá acompanhar, erregar, cuidar, tirar o mato, colher, e aquilo me traz o resultado, não é fazendo um dia, fazendo dois, fazendo um mês, fazendo três meses, é uma vida, é uma vida com Deus, uma vida de boas escolhas, uma vida pensando certo, uma vida buscando sabedoria, uma vida amadurecendo, uma vida crescendo, uma vida olhando com os olhos certos, porque eu não tenho problema, pelo contrário, porque eu sei olhar para a grandeza de Deus, e não para coisas pequenas assim, então, nós vemos pessoas assim, mas às vezes você não está nessa condição, às vezes você pode estar nessa condição, você está aqui, participando da festa, falando de Deus, participando da campanha, e parado também, sentado esperando, ah, não consigo, ninguém me coloca no tanque quando a água se agita, eu não consigo, então se você não consegue, você terá esse resultado, e aqui nem Jesus suportou isso, ordenou, levanta-te, apanha o teu leite e anda, porque é 15 aí as 40 e 31 diz assim, diga comigo, mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto, como águias, correm, e não se cansam, caminham, e não se desfalecem, você voa alto como a águia ou como a galinha? tem gente que fala, claro que é como a águia, mas daquele voo de galinha já para no meio do caminho, já interrompe o processo, já desiste, porque na hora H, na hora de falar, todo mundo está com essa firmeza, mas e lá fora? E na hora de enfrentar, na hora de encarar a situação, eu estou forte como a águia, meu voo alto como a águia, ou estou como a galinha, os que confiam no Senhor, renovam suas forças, renovam suas forças, porque você tem esperança, porque você confia em Deus, porque você não está prostrado, você não está abatido, você não vai desistir dos seus sonhos, renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem, então, renove suas forças, persevera, concentra o seu coração na sabedoria, tira seus olhos de coisas medíocres, para de se justificar, pensa no que é certo, no que edifica, no que é de boa fama, pensa no que é certo, use a sua vida para buscar a Deus, para ter, fazer as escolhas certas, buscando realmente aquilo que você projetou, porque muitas vezes Deus está falando isso, você quer mesmo sua família abençoada, você quer mesmo esses projetos cumpridos, você quer mesmo ser curado, porque as suas obras não condizem com o que você fala, então, tem que haver essa similaridade, do que eu faço e do que eu digo, do que eu faço, do que eu penso e do que eu faço, do que eu escrevi e dos meus resultados, então, entenda isso, entenda que nós temos que entender a sabedoria, buscar a sabedoria, clamar por inteligência, para que nós possamos, dia após dia, entender o propósito de Deus, entender que o problema não é um problema, é uma oportunidade, nós vemos pessoas aí na época da crise, alguns tem a crise, outros estão crescendo, porque alguns olham a crise como a crise, como o problema, outros olham a crise como uma oportunidade de crescer, isso é uma questão de perspectiva, de fé, como nós vemos Ezequias fazendo, angústia me fez bem, aquilo veio para me ajudar, aquilo me levantou, eu saí diferente daquilo, e é isso que você tem que entender, você tem que sair melhor, mais forte, mais determinado, mais focado, mais ousado, é isso que você tem que buscar, amém? Fique em pé, por favor, com o seu projeto, e coloque a mão no seu coração, fale com Deus neste momento, fale com Deus, peça sabedoria neste momento, peça sabedoria, analisa, analisa, imagina Jesus fazendo essa pergunta para você, olhando o seu propósito, ele falando para você, você quer realmente isso mudado? porque você não age por onde, você não faz por onde isso acontecer? Analisa isso na sua vida, veja realmente, se as suas escolhas, as suas decisões, tem te levado a esse, para que esse projeto se cumpra na sua vida, ou você está apenas participando da festa religiosa, mais um momento, mais uma campanha, mais um projeto de conquistas, e a vida está passando, e eu justificando, porque é difícil, ele não muda, aquilo é incurável, aquilo é muito grande, Deus suspende a terra sobre o nada, e você está colocando limite em Deus? Você está limitando o poder de Deus na sua vida? Não, não faça isso, não faça isso, nós recebemos palavras diariamente de força, de fé, e Deus não muda, nós é que temos que mudar para melhor, porque Deus, o que Ele falou está aqui, o que Ele falou Ele vai cumprir, mas o que você falou, você tem cumprido? você tem cumprido a promessa de buscar a Deus de verdade? De ser íntegro? De preencher, concentrar o seu coração nas coisas certas, na sabedoria? Fazendo as boas escolhas, concentrando as suas energias no que edifica, no que constrói, no que te leva a um nível superior, a uma fé superior, a resultados superiores? Pensa nisso, e fala com Deus, peça sabedoria, para que você faça as boas escolhas, para que você use da sua vida, como testemunho, que essa angústia, essa situação, te faça bem, que aquilo não veio para te destruir, para te amargurar, para te prejudicar, mas que você saia melhor disso, com testemunhos, com vitórias, com restaurações, com mudança de vida, fala com Deus neste momento, fala com Deus, abre a sua boca, não se calhe, muitas vezes a gente tem força para reclamar, mas na hora de falar com Deus, falta energia, os que confiam no Senhor, renovam suas forças, e se tudo e se tudo terminou, renove suas forças, não se calhe diante de Deus, fale com Deus, fale com Deus, fale o que você quer, analisa o que você não tem feito, o que você se comprometeu e não tem cumprido, Deus está aqui disposto a nos abençoar, a renovar as nossas forças, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus, então não frustre, não seja a você, esse que vai estragar os planos de Deus, se comprometa de verdade, não fica justificando, falando, não tem ninguém que me ajude, eu não consigo, se levanta, se levanta, muda a sua mente, muda o seu espírito, se levanta, pega isso, pega essa sujeira, e vai em frente, encara essa situação, muda o seu estilo de vida, o seu estilo de pensar, o seu estilo de sentir, não se deixa ser roubado de novo, olha aqui, 38 anos, quantas oportunidades perdidas, quantas coisas que Ele deixou de construir, quanto tempo que nós já perdemos, por falta de decisão, decisões sérias, decisões comprometidas, não aceitem, a vida deste homem, para a sua vida, não aceitem ficar reclamando, ninguém me ajudou, me enganaram, passaram a perna em mim, chega de desculpas, se levanta, pega a sua maca, e anda, pega as suas desculpas, e ande, pegue a sua lamúria, e ande, chega de reclamar, pensa no que é certo, no que edifica, no que constrói, não aceita, não aceita, essas sentenças, para a sua vida, não aceita, não aceita, sentenças de pessoas, não aceita, não aceita, não aceita, sentenças, de familiares, derrota, nós fomos feitos para sermos mais do que vencedores, e você é mais do que vencedor mas você precisa dar condição para Deus você precisa buscar a Deus, mudar a sua vida, mudar a sua mente, mudar o seu espírito, não ficar como esse espírito, ninguém me ajuda nada acontece na minha vida chega desse espírito de vítima chega desse espírito de coitado se levanta nós é que somos responsáveis pela nossa vida use das suas oportunidades para amadurecer para crescer aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade você não está na cova você espera na fidelidade de Deus Deus é fiel seja você fiel a Ele também quando estou aqui quando não posso sentir e diz que forte sou se a fraqueza vem sobre mim Ele diz que cuidado sou quando estou aqui mas os que confiam no Senhor renovam suas forças voam alto como águias correm e não se cansam caminham e não desfalecem se erga no espírito voe alto como águia seja um vencedor levante o seu propósito neste momento declare sobre cada área dessa situação cada área do que você colocou aí sem vitimismo sem reclamação declare o que você quer com fé com autoridade e persiga esse sonho persiga esse sonho não coloque problemas não coloque impedimentos porque ninguém pode frustrar os planos de Deus então não frustre não seja essa pessoa fale com Deus neste momento meu Deus meu Deus coloque no coração de cada um meu Deus essa certeza em nome do Senhor Jesus que cada área meu Deus cada situação que está aqui escrita elencada meu Deus nesses projetos que ninguém meu Deus venha frustrar os planos do Senhor que ninguém meu Deus venha ser esse fator meu Deus de que as coisas não venham a acontecer por a incredulidade pela falta de fé por vitimismos por situações adversas meu Deus porque o Senhor é maior do que tudo isso então meu Pai eu declaro a bênção sobre cada um declaro as vitórias a materialização de cada sonho que foi colocado nesses projetos porque nós temos a certeza que o Senhor está aqui nos ajudando nos abençoando nos dando abertura mental para que venhamos a concentrar as nossas forças nas coisas certas meu Pai abençoa o nosso povo dê a mão para quem está do seu lado e concorde com a vitória dele abençoe a vida dela abençoe os pedidos dela abençoe os sonhos dela que ela venha concretizar realizar cada projeto que ela colocou aí em nome de Jesus meu Deus nós concordamos com as bênçãos com as orações com as declarações que foram feitas que cada um meu Deus venha viver o seu milagre venha viver a sua bênção venha ser um testemunho vivo de como o Senhor faz milagres grandezas meu Deus nas nossas vidas e nós te agradecemos porque temos a certeza meu Deus que isso é só o começo que isso é só o começo das suas obras que o Senhor tem muito mais para cada um de nós o Senhor tem muito mais saúde muito mais força muito mais fé muito mais vitórias para cada um de nós porque nós temos a certeza que o Senhor está aqui o Senhor está nos ajudando o Senhor está nos capacitando e cada um meu Deus está se levantando no Espírito se levantando na fé com comunhão com integridade buscando clamando por sabedoria meu Deus nós temos a certeza disso muito obrigado Pai amado amém amém e amém Música 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 Música